E 11 horas e 27 minutos, chegou a hora de trazer aqui para a nossa conversa ele, Fábio Fares, especialista em análise macro, todas as quintas-feiras na nossa programação. Sempre muito bom, Fábio, tê-lo aqui com a gente. Obrigada, muito bom dia. Obrigado, Paula. Bom dia, Felipe. Bom dia, Van Dicke. Sempre um prazer falar com vocês e parabéns ao Van Dicke, porque ele matou a pau. Eu concordo com tudo que ele falou. Número chinês com os outros dados globais que a gente tem, essa conta não fecha de jeito nenhum. É, inclusive, bom, já que você tocou nesse tema, vamos lá. Eu queria entender também um pouco da sua leitura, principalmente porque, assim, eu trouxe até aqui uma nota mais cedo, vou até pegar para a gente trazer o assunto, um outro ponto importante. Investidores chineses estão vendendo aí quantidades significativas de títulos do Tesouro e ações dos Estados Unidos, totalizando 21 bilhões de dólares, né? O volume é a maior venda em quatro anos. Fábio, essas vendas, elas acabam levantando aí especulação, principalmente pelo que eu tenho lido em agências internacionais, de possibilidade também das autoridades chinesas estarem ali acumulando reservas em dólar para proteger o yuan enfraquecido. Queria entender um pouco também da sua leitura sobre este tema especificamente. O governo chinês já vinha há um tempo desdolarizando as reservas e acumulando ouro. A gente viu depois da pandemia, o governo chinês foi um dos maiores compradores de ouro. E, na verdade, quando um banco central começa a comprar ouro, não é que ele está querendo ter uma reserva de valor, mas ele está querendo dar credibilidade para o dinheiro dele, para os títulos da dívida dele. É uma coisa um pouco diferente, ainda mais no ambiente atual, onde nós temos taxas de juros reais. O pessoal fica um pouco mal acostumado, porque a gente viveu quase que uma década e meia sem juros reais positivos no mundo desenvolvido, e eles voltaram. Então, o governo chinês já vinha acumulando ouro. Esse movimento, Paula, que a gente vê do governo chinês, do tesouro chinês, vendendo títulos de dólar às treasuries, ele é um pouco complexo de se analisar, porque, na verdade, o governo chinês está trocando duration. O que ele está fazendo? Ele está saindo das treasuries longas, que estavam com taxas baixas, mas, se você pegar, ele tem comprado money market, tem comprado títulos de curto prazo americano, e tem comprado, inclusive, títulos de hipotecas americanos, os MBS, que a gente fala, o mortgage-backed securities, que são títulos que o FED tem na sua carteira, e o tesouro americano tem na sua carteira. Então, o número é verdadeiro. No net, ele vendeu mais do que ele comprou, mas, na composição da reserva dele, ele ainda tem uma quantidade substancial de títulos atrelados ao dólar. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Ele só encurtou a duração, porque é o que faz sentido. Antes desse movimento das treasuries longas, você olhava e falava, peraí, até um ano eu consigo 5%, acima disso está pagando 3,5%, 4%, eu vou ficar curto. O tesouro americano está fazendo essa rolagem constante, emitindo mais dívida de curto prazo a cupons mais altos, eu vou surfar essa onda também. O que é normal. O nosso Banco Central fez isso. Se você olhar a composição de reservas do Brasil, a gente trocou um pouco de treasuries de 10 anos que tinha na reserva por treasuries de curto prazo. Você troca em curta duration, mas melhora o yield da qualidade da sua composição. Mas a mídia, e hoje em dia, infelizmente, tudo é baseado nisso, gosta de, ah, não, a China está vendendo reserva em dólar. A China, ela se livrou de um bom pedaço, mas ela sabe que ela precisa ainda ter a moeda atrelada ao dólar porque confiança, confiabilidade que ela não tem. Vídeo número do PIB que eu e o Vandir não acreditamos. Os outros, as maiores e mais importantes do que a gente, os globais, também não acreditam. Ninguém compra esse número da China. Até porque os outros números, né, Fábio, é o que eu trouxe aqui, deflação, balança comercial enfraquecida, né, da onde mercado, o setor imobiliário que tem uma força muito pujante dentro do PIB, enfraquecido, da onde estaria, então, vindo? Foi justamente esse argumento que eu fiz aqui para o Vandir, que já estendo aqui, da onde, então, de fato, né, o que a gente tem aí, de fato, concreto, que possa ter feito, então, esse PIB apresentar essa melhora? Os outros indicadores não mostram isso. Não mostram, porque o Vandir expôs muito bem o que leva o chinês a ter medo, e eu diria mais. O chinês, ele está fazendo o mesmo movimento que o japonês fez lá atrás, de perder a confiança na economia e falar o seguinte, eu vou guardar o meu dinheiro em casa. Por quê? Uma das coisas que a gente já conversou aqui algumas vezes, Paula, o grande item de consumo do chinês é o mercado imobiliário, e desde 2020 ele perdeu tudo. Agora, uma Covent Garden, não estar honrando os bondes estrangeiros, ela é dez vezes maior do que Evergrande, e lembra o estrago que Evergrande fez no mercado em geral, imagina lá dentro da própria China. A gente não tem a dimensão disso, porque o governo chinês represa os números reais, mas o chinês em si, ele está com as economias dele inteiramente esfareladas, porque eram imóveis, e os imóveis não valem mais nada lá, eles estão demolindo o prédio para ver se criam demanda. Então, o chinês, ele está fazendo o mesmo processo que a gente viu acontecendo no Japão, ali há 20 anos atrás, o japonês perdeu a confiança, falou, não vou mais consumir, e começou a guardar dinheiro em casa. Por isso que o Japão faz todo esse controle de taxa de juros e tudo mais, para forçar o Japão a gastar seu dinheiro. O Japão, ele fala, não vou gastar dinheiro, não confio nisso. O chinês está indo para o mesmo caminho. Inclusive, quero trazer o Van Dicke aqui já para a nossa conversa, para a nossa roda, que não é roda, né? Roda de conversa aqui. Van Dicke, pegando até esse gancho, inclusive a pergunta que eu falei com o Fábio agora há pouco, sobre essas vendas aí chinesas dos títulos do Tesouro. Até perguntando para vocês dois, vou começar com você, Van Dicke. Se você acha que, de fato, essas vendas aí chinesas dos títulos também são um fator aí de pressão sobre esse mercado de dívida americana, qual que é a sua opinião em relação a isso, essa estratégia chinesa? Bom dia, Fábio. Muito bom ter você aqui. E gostei muito da sua comparação da China com o Japão, porque é muito parecido. Só que a diferença é o seguinte, o Japão hoje é um país que tem uma renda per capita terceira do mundo. E a China tem uma renda per capita em torno dos 10 mil dólares. Quer dizer, do crescimento, apogeu e a decadência, o Japão fez um trabalho melhor em proteger os seus cidadãos do que a China. Voltando à pergunta da Paula. Paula, obviamente, adiciona problema, uma vez que você está vendendo, essencialmente está colocando dólares no mercado. Aumenta a pressão sobre os Estados Unidos, o Tesouro americano sofre com isso e precisa tomar decisões. E uma das razões, não é a única razão, que existe uma série de apostas contra o Banco Central, o famoso chamar o blefe do Banco Central, porque a expectativa, sim, é que exista um aumento das pontas longas de juros, que exista um aumento e que isso vai acabar sendo acomodado por decisões futuras do Banco Central. Acho que já está precificado mais um aumento de 0,25% na taxa básica. Eu já disse aqui que espero que exista, não estou dizendo que é certeza, mas eu digo que existe um espaço fenomenal para chegar aos 6,5%. Na minha mente, o juro de equilíbrio sempre foi entre 6,5% e a minha perspectiva é que, sim, pode ser 6,25%, mas eu não descarto um segundo aumento, que isso iria de encontro com a expectativa que está sendo formada no mercado hoje e que essa venda de títulos americanos pela China e pelo Japão não fazem nada mais do que adicionar um pouco mais de turbulência aí e o Banco Central e o Tesouro Americano vão ter que lidar com isso. Então, esse é um ponto. Agora, voltando à questão da China, imagina o seguinte, quando você vende os tesouros americanos, os títulos de tesouro americano, você vende essencialmente dólares no mercado, você deveria ter uma reapreciação da sua moeda que vem sofrendo muito ao longo desse ano. No entanto, o yuan continua caindo e está no nível mais baixo em relação ao dólar. Isso não deveria acontecer com uma economia que está crescendo 4,9%. E, no entanto, é esse fato que chama muita atenção. Se ela está crescendo muito a 4,9% e ela tem uma demanda restrita interna e ela tem deflação interna, quer dizer, as pessoas não estão comprando, se ela tem deflação, as pessoas não estão comprando, senão não seria o caso. A não ser que toda a produção da China, em função de questões geopolíticas, fossem voltadas, revertidas para a China e a demanda na China não poderia fazer com que existisse um equilíbrio entre essa super oferta. E não é o caso. A gente sabe que não é o caso porque a gente tem uma redução grande também de importação. Quer dizer, os números não fazem sentido quando você tem um olhar mais profundo econômico. Então, existe uma, vamos dizer assim, uma manufatura, uma vez que a China é a maior manufaturadora do mundo, a base da manufatura do mundo, ela também manufatura, uma das coisas que ela especializou, são números oficiais. Então, com essa questão, eu vejo sim que existe um pouco mais de pressão porque eles estão vendendo, mas não corrobora com o caso do crescimento dela. São esses meus pontos. Fábio, pegando até essa questão aí das treasures, todo esse impacto, até a minha pergunta foi justamente se está fazendo impressão aí para esse valor, para essa alta das treasures que a gente está vendo. Até queria entender um pouco da sua leitura. Se você acha que o grande volume também de emissão de títulos pelo Tesouro estaria provocando um descasamento entre oferta e demanda e se essa oferta por treasure realmente acaba preocupando de alguma forma? Na ponta curta sim, mas na ponta longa ontem, por exemplo, a gente teve depois de muito tempo um leilão de títulos de 20 anos e ele saiu muito bom, saiu com volume bom, com uma taxa boa. Então, assim, essa demanda na ponta longa não tem. O problema todo, como o Van Dijk bem apontou, é que falta uma série de fatores que acontecem hoje na economia americana com repercussão global que realmente não tem. O apetite do comprador é muito moderado, porque sobra para quem? Para os fundos de pensão, para os grandes fundos de renda fixa passivos e os profissionais, ninguém pega a faca caindo. Ele está vendo que vai deteriorar. Existem também níveis psicológicos. Então, por exemplo, 5% no 10 anos é uma coisa que está todo mundo esperando e é uma profecia que acaba se realizando mais por expectativa do que por parte técnica. Foi a mesma coisa quando a gente falava lá atrás do câmbio a 5 reais. Imagina o real a 5. E veio, e veio para ficar. Então, assim, tem níveis que o mercado vai testando. Só que a gente sabe, Paula, que isso é insustentável. Uma coisa é a gente lidar com juros americanos de curto prazo, a 5, 5,5, 6, que é política monetária. É um choque. Tem prazo de validade. Quando essa parte longa começa a chegar nesses níveis, toda a cadeia de ativos de risco sofre. Por quê? Você tem o melhor pagador do mundo, o que manda na impressora, que faz o que quer com o dinheiro e é demandado imprimindo para te pagar, você não olha para mais nada. Pensa, 20 anos, ontem saiu a 5,24. Você dobra o seu dinheiro no tempo, ganhando o dólar mais 5,25. Vamos arredondar, 5,25, como eles falam aqui. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O que a gente vê? O Tesouro Americano está com um problema de política fiscal, onde, com duas guerras agora, o governo americano falando que vai dar o apoio. A gente tem eleição ano que vem, onde os dois principais candidatos não são fiscalistas. A gente viu o Biden agora e viu o Trump lá atrás, que por mais que fez um governo bom, na pandemia abriu a torneira e começou essa bagunça toda. Então, todo mundo fica com medo disso. Downgrade que tivemos, que não veio contrapartida ainda. Tem prazo de validade, porém, nesses níveis preocupa e muito. E enquanto não tiverem sinais de melhoras na parte técnica, política fiscal, uma dívida controlada, votações no Congresso, que não tem nem speaker na Câmara ainda. Estão há três dias tentando votar e não elegem ninguém. E quando esses sinais não melhorarem, continua o estresse, além do nível psicológico de levar a taxa de 10 anos para 5%. Fabio, bom dia. Sempre um prazer falar contigo. Felipe Nascimento falando contigo agora. E tem uma situação importante. Ontem até saiu a notícia das taxas de hipoteca chegando a 8% em 30 anos. Isso não acontecia desde o ano 2000. É um movimento muito forte. E a gente tem comentado há algumas semanas a respeito dessa movimentação das hipotecas que acaba trazendo uma perspectiva muito negativa para as pessoas, já que a maioria dos americanos tem hipoteca e estão vendo o prêmio ali, a taxa da sua hipoteca subir. O que isso pode acarretar? A gente já está falando bastante a respeito desses prêmios dos títulos americanos, mas essa questão da hipoteca penso que seja algo muito alarmante e que esses números cada vez maiores estejam preocupando o americano nesse momento. Olha, Felipe, uma coisa que é importante a gente colocar em perspectiva e até depois eu vou pedir para o Van Dyck a opinião dele, porque assim, o passado salvou os Estados Unidos. 2008 ensinou o americano que você fazer a hipoteca com juros variáveis, juros fixos no começo e variáveis em seguida, que é uma modalidade, era muito usada aqui até 2008 e foi a engrenagem da crise, o americano em 2008 aprendeu que não funcionaria. E 2008 ensinou ele também que ter uma hipoteca com juros baixos é muito bom. Vem o Covid, praticamente 89% dos Estados Unidos refinanciou casa durante o Covid. Então isso ajudou a chegar num momento agora onde realmente as taxas de hipotecas estão a 8%, porém a grande maioria do país está com a sua prestação travada em juros perto de 3% e ninguém está fazendo financiamento fixo. Você pega, quando você abre o portfólio de financiamento, a grande maioria já sai com financiamento de 30 anos dando entrada de 20%. O que eles fizeram agora para ajudar, eles mexeram no mínimo de entrada, então você pode dar entre 5% e 20%. Porém, aquela modalidade antiga que foi o catalisador de 2008, que era eu te travo a taxa por 3 anos e depois você vai para o variável, desde a crise de 2008 o pessoal parou de fazer, porque se fizesse isso, imagina, você fez no Covid lá em 2020, juros fixos por 3 anos e depois vai para o variável, agora você estaria trocando sua hipoteca entre agora e o ano que vem de 3, 3,5 para 8, 9, baita risco de colapso. O que acontece com a taxa alta hoje, breca o mercado. Você pode ver que saiu aqui o pending home sales, o existing home sales, já veio abaixo de 4 milhões. O mercado imobiliário está cada vez mais devagar. O que tem ajudado os números a manterem robustez é que o estoque é muito pequeno, então não tem estoque. Preços de casa já começaram a cair em vários lugares. Por quê? Você pega uma casa que há 3 anos era vendida por 1 milhão a juros de 3,5, a prestação dessa casa era 4 mil dólares. Hoje essa casa é vendida por 800 mil dólares com a prestação 8%, com os juros 8%, a prestação é 7 mil dólares. Então é proibitivo, está muito difícil para conseguir encaixar o custo dessa prestação no orçamento do americano, que já rodava em torno de 20%, 30% do orçamento dele. Com os juros a 8% isso chega quase a 50%, por causa do custo de juros dentro da prestação. O americano vai parar de comprar casa. Mercado imobiliário é uma das engrenagens da economia americana. Esse mercado já está desacelerando por causa dos juros que são afetados não pelo Fed Funds, os juros de curto prazo, mas a taxa dos 30 anos que está norte de 5% hoje. Ela estava na abertura acima de 5%, eu não vi quanto ela está agora, mas ela chegou, acho que estava 5,04 hoje cedo. 30 anos, 5,02 agora, Fábio. E eu já quero trazer o Van Dijk para a conversa, porque você falou que gostaria de ouvir a opinião dele, também quero ouvir a opinião do Van Dijk, e até mesmo adicionar uma questão que o Fábio falou, que já está proibitivo esse juro nesse patamar. Mais ou menos o que alguns dirigentes do Fed têm falado, que o juro longo nos Estados Unidos já está ajudando a fazer um efeito que Fed Funds Rates ainda não fez, dessa desaceleração econômica. Van Dijk, por gentileza, sua percepção a esse respeito das hipotecas e sobre esses comentários do Fábio Fares. Bom, primeiramente, eu acho que nós estamos apontando um problema estrutural americano grande. Os CDOs que foram, vamos dizer assim, a espuleta que deflagrou a crise de 2008, eles não foram totalmente refeitos ou desapareceram do mapa. Então, quando bancos emitem os mortgages, as hipotecas, essas hipotecas são embrulhadas e são produzidas derivativos, são produtos financeiros que advêm delas. Nós temos uma situação, e a gente já viu no começo do ano, com o Silicon Valley Bank e o Signature Bank e o stress em alguns bancos regionais que se especializam nesse mercado, que é o seguinte, eles empacotaram essas mortgages que nos últimos 13, 14 anos se transformaram em taxas de juros fixas, principalmente em torno dos 3, 3,5, talvez 4. E agora nós temos hipotecas que estão batendo no 8, passando do 8, com a taxa média de Fed Funds de 5,5%, com a tendência de chegar no 6. Caríssimos, essa é uma preocupação muito grande pelo seguinte, grande parte desses bancos estão perdendo dinheiro. E com uma quantidade enorme de pequenos e médios bancos regionais, existe um risco bastante, não vou dizer provável, mas eu vou dizer que é premente, ele é presente na estrutura bancária dos Estados Unidos. Então nós temos um problema sério, porque quando a gente tem uma redução de demanda por casas em geral, e a gente tem notado em algumas cidades chaves que o preço e a oferta vem caindo, é engraçado isso, porque as pessoas retiraram as casas que estavam sendo vendidas e estavam sendo vendidas por um preço, quando caiu o preço elas tiraram. Mas mesmo assim, o preço vem caindo em função da baixa demanda por novas casas. Então a gente não tem um mercado de comprador ainda, de compradores que estão comprando na bacia das almas, porque os preços ainda não estão na bacia das almas. Só que o número de inventário, o estoque de casas disponível vem caindo também, que indicaria que deveria haver aumento de preço desses imóveis. E não é isso que está acontecendo. Um dos problemas é como a gente faz o valuation de produtos imobiliários nos Estados Unidos. É muito comum, inclusive no Brasil também, mas é mais interessante nos Estados Unidos, dado o vigor do mercado hipotecário que existe lá. Nos Estados Unidos, normalmente a gente diz que o preço de uma casa é X, porque uma casa no nosso bairro foi vendida semana passada por um valor qualquer. Então a minha casa, que é melhor, que eu gastei mais tempo, eu tenho mais tantos metros quadrados, então o preço da minha casa é pelo menos aquele preço mais alguma coisa. E essa não é uma maneira científica de precificar o valor de um ativo. E foi esse tipo de pensamento. E a alta empregabilidade do povo americano, o crescimento do emprego, o crescimento de salários, a valorização do câmbio, a sensação de maior riqueza por parte do americano, criou essa especulação em volta de imóveis. E de repente, com taxas de juros, que hoje para a mortgage está batendo nos 8%, de repente isso cessa e nós temos esse número de mortgages. Os Estados Unidos é um dos países, se eu não me engano, é o segundo país ou terceiro país com maior penetração de home ownership. Mas a gente tem que lembrar que home ownership, o cara ser dono da sua própria casa, não significa que ele pagou a última prestação da hipoteca. Ele tem uma hipoteca e é aquilo que a gente chama do mercado de ponta cabeça, quando a hipoteca vale mais do que o valor momentâneo daquele ativo. Então, duas coisas acontecem. Ou você morde a bala, como os americanos dizem, e vende o ativo e perde o dinheiro e se entende com o banco. Ou você segura esse ativo na expectativa que esse ativo volte a ter o valor que você possa vender e pagar a diferença ou até ganhar dinheiro. Quer dizer, são as alternativas que tem. E isso está preocupando muito esse mercado, muito relevante, porque grande parte das poupanças e investimentos das famílias americanas, não igual a China, que nós estamos falando de 70% do valor do net value, do net worth, do patrimônio familiar imóvel, nos Estados Unidos gira em torno de 15% a 20%, mas é muito grande num país de renda alta. Então, dessa maneira, a gente tem uma preocupação que possa haver uma espiral negativa, esses ativos perderem muito valor, mesmo não estando à venda, e os valores, os CDOs, esses Collateralized Debt Obligations, que é o nome desse derivativo, entre pelo mesmo cano que eles entraram em 2008. Quer dizer, isso não é uma coisa que está descartada. Obviamente, os bancos estão muito melhor monitorados, os stress tests deles são muito mais robustos, mas ainda existe essa possibilidade. Perfeito, Vandique Silveira. TNC News. Informação que gera valor.